Cores de Lian Collou Derbois É realmente muito aberta para quem ele pode servir Porque todo mundo que tem um interesse, uma ligação com as cores E quer se aprofundar nisso Nenhum pré-requisito Você pode nunca ter pego num pincel na tua vida A carga horária desse curso é de 30 horas O curso vai acontecer nos finais de semana Sexta, sábado e domingo De 22 a 24 de abril E de 20 a 22 de maio As inscrições estão abertas no site da Faculdade Rudolfsteiner O curso é presencial Com duas horas de Zoom Entre os dois, fim de semana Para acompanhamento dos trabalhos